Mais um vídeo que vai ouriçar os cabelos do Shibiu. Hoje você vai ver como fica a chupeta que cai no chão. Derrubei a pepeta do meu pequeno no chão pra te mostrar como fica. Lavei a chupeta e coloquei pra esterilizar naqueles esterilizadores de micro-ondas. Será que vai dar certo? Vou terminar de passar a chupeta limpa aqui e bora pôr na estufa. Será que vai dar ruim? Crê em Deus, pai! Olha como ficou a chupeta que derrubei no chão. É bactéria, tem fungo, um zoológico de porcaria. Já a chupeta depois de lavada e higienizada no micro-ondas ficou uma belezinha, né? Por isso, bebês, sempre higienize uma chupeta que cai no chão. E não esquece de seguir o canal!